Bom dia meus amigos, bora aprender a fazer esse prendedor de cortina em macramê Eu curti muito fazer, acho que ficou muito bonito Então, bora lá Para fazer esse prendedor de cortina vamos precisar de barbante 24 fios Estou usando esse supremo na cor cru Ele é 85% algodão no mínimo e esse rolo aqui vem com 192 metros Vamos precisar também de uma argola de madeira O tamanho, você define qual tamanho de argola você quer usar Tesoura para cortar o fio e um pente pequeno Pode ser um pente de boneca ou um pente fininho que você tiver Para pentear o fio no final, na finalização Eu cortei 4 fios de 3 metros Dobrei ao meio, juntei as duas pontinhas aqui E vou colocar o último aqui na argola Passa por dentro da argola Abre essa volta aqui e passa Esses dois lados aqui por dentro Vou prender aqui na minha prancheta E agora eu vou pegar os dois aqui do meio Vai ficar 3 para um lado e 3 para o outro Vou jogar um para cá e o outro para cá E vou fazer aquele ponto festonê Vou prender os três aqui da seguinte maneira Pego o primeiro que está aqui depois dele Passo por baixo aqui Jogo aqui por cima para o outro lado E passo aqui por dentro Dessa volta que formou aqui Puxo até o final E faço isso novamente Eu jogo por cima Passo por trás dele aqui E volto com ele aqui por dentro dessa volta que formou Vou fazer isso com os três fios do lado de cá E com os três também do outro lado aqui Agora é o seguinte Vou pegar aqui esses da ponta de novo Vou jogar ele para cá E esse daqui também vai vir para cá E nós vamos fazer novamente Vou para cá Passou por cima aqui Por baixo E puxou ele para cá E faz isso novamente Passa ele por cima aqui Por trás E passa por dentro dessa volta aqui Vou fazer isso com esses outros dois aqui novamente E aqui nesse aqui a mesma coisa Agora eu vou unir os dois fios Vamos fazendo Pegando o daqui ou o daqui Tanto faz Qual que você achar melhor Vai fazer diferença, né? E vou fazer esse nó aqui para fechar E agora nós vamos continuar fazendo Vou fazer mais oito disso aqui Coloco o fio por cima para cá Outro para cá E começo a fazer essa parte aqui de novo Vão ser nove losangos desse daqui É losango? Acho que é losango mesmo Vão ser nove Desse daqui Esse aqui já é o primeiro Vou fazer mais oito Bem, já fiz os nove losangos O restante do fio Eu vou pegar os dois do meio aqui Que sobraram Eu vou pegar o restante dos fios primeiro Vou cortar Aqui onde termina O mais curto Vou aproveitar esses fios maiores O que ficou maior Para fazer o acabamento Prendendo todos esses aqui Vou colocar um pouco para cima Seguro todos juntos aqui Volto um pouco ele aqui por cima E vou enrolando aqui em volta Dessa voltinha aqui Segura bem firme E vai passando o fio em volta Eu recomendo umas oito voltas Deixa eu ver quantas que deu aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Passo ele por dentro Aqui da volta Da voltinha que ficou presa ali embaixo Seguro Pego esse que eu tinha deixado aqui em cima E puxo E aquela voltinha ali Com esse fio por dentro Vai passar Vai vir aqui para dentro Só cuidado para não puxar demais E ele sair aqui em cima Agora a gente corta aqui Em cima E esse aqui debaixo também Bem rente Acerta novamente aqui E penteio Um pente boneco Ou um pente Que você tiver Até o tamanho que você quiser Mais uns Quatro dedos Fica legal E vamos partir para a franja lateral Que tem ali Encaixada nessas voltinhas aqui Cá em cima E acerta alguma pontinha Que ficar sobrando Agora vamos para a franjinha Que vai ficar Em cada um Desses espaços aqui Três, seis, nove Doze Quinze Dezoito Vinte e um Vou cortar vinte e quatro pedaços De fio Vinte e quatro pedacinhos Desse De Uns Vinte centímetros Que deve ter ele aqui no total Vou cortar E colocar Aqui na franja E agora eu vou colocar aqui Da mesma maneira como eu coloquei os fios aqui Na cola Vou dobrar ao meio Passar por cima desse último pio aqui Passo por trás dele E Com os dois aqui certinho Eu passo por dentro aqui Da voltinha Vou colocar três Em cada Passinho desse Terminando de colocar todos os fios Eu vou medir quatro dedos Abaixo Do nozinho aqui E vou Cortar O que vier além Todos cortadinhos Com quatro dedos Agora a gente vai pentear Começa aqui de baixo Para cima Fica mais fácil Eu vou de dois a dois E se tiver mais alguma pontinha Sobrando ali embaixo Ficar mais uma pontinha maior Do que as outras aqui É só acertar Cortar para ficar tudo igual Minha amizade Tive que mexer um pouquinho Porque ficou muito grande Então eu coloquei Eu desfiz Se vocês acharem que de vocês Está grande É só cortar aqui Passa com uma tesourinha Uma tesourinha de unha Aqui por baixo Tira esse pedacinho aqui Desfaz Vai desfazendo aqui Ele aqui É muito fácil É só pegar e puxar aqui E ele vai soltando Depois que você soltar daqui Eu não vou fazer agora Porque eu já fiz isso E esqueci de gravar E mostrar para vocês Então é o seguinte Eu fiz agora Eu desfiz E deixei ele com Um, dois, três, quatro Cinco, seis Com sete Se você quiser Dá para fazer até com menos Com seis Que também fica legal E nós vamos para colocar Fazer o seguinte Passa ele aqui Em volta Puxa aqui Passa por dentro Esse finalzinho aqui E dá um nó Aqui nele mesmo Passa por trás Tudo E passa para cá Por dentro Fazendo um nó Qualquer coisa Puxa mais aqui O fio no cabo E vai puxando aqui Para ficar um nó Bem presinho O que deu problema No outro Com os nove fios Vai puxando os fios Aqui também O que deu problema Foi que ficou muito grande Então estava escorregando Da cortina E aquela outra cortina Que eu coloquei Ela é só a parte Do Do breakout Né Porque ela é uma Cortina para cozinha Tecido Em gordura Tudo Né Em cozinha Então lá Teve que ser um menor Ainda Eu coloquei outro Ainda lá Fiz um com o fio menor E fiz com seis Aí parou Nessa daqui O de nove Até dar certo Com nove Losangos desse Mas Pode escorregar Se escorregar É só Desfazer os dois últimos Ou três últimos Deixar com seis E fica Bem bonito Espero que vocês tenham gostado Em caso de dúvida Ou sugestão Comente Se você ainda não é inscrito Se inscreve E clica no sininho Para receber a notificação Quando tem vídeo novo Não deixe de me dar Aquele like Que me ajuda bastante Aqui no canal E por hoje é só Abiantou Até o próximo vídeo